Aqui de cima? Cliquei. Aqui? Aqui de cima? Cliquei. E aí galera, aqui quem é Flush de Wominigamer. E hoje a gente vai jogar Minecraft no Speed Battle. E aí galera, aqui quem é Flush de Wominigamer. E hoje a gente vai jogar Minecraft no Speed Battle. Meu Deus. Voltamos, voltamos. Speed Battle. Vamos lá. Essa aqui, essa aqui. Eu treinei muito e eu prometo que dessa vez eu vou tentar. E muito, por favor, não briguem comigo. Eu sou só uma criança. Tá, vamos lá. Vai, Julia. Ai, ai. Ah, não queria fazer isso. Tá, deixa eu voltar. Vamos lá, eu vou tentar. Serve SB 8. Consegui. Já vai começar. Tá enchendo a barrinha vermelha. E vocês... Começou. Tá. A era do gelo. Vai, Julia, você tem que prestar atenção. Foco, foco, foco. Eita, nois. Tá bom. Opa, peraí. Eu tive uma ideia, peraí. Ué. Aqui. 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 Mas por que que tá acontecendo? Ah, o que eu fiz de errado? 42? Ué, por que? Eu não sei por que o meu tá errado, mas... Tudo bem. Tá bom. Ah, esse daqui eu já fiz. Tá bom. Vou tentar. 2. 2. Aqui é 100. 2. Como é que é SB? Aqui assim. Ah, acho que vai ser eu, né? Vai ser eu com certeza. Bye, bye, Julia. Ai, que tristeza. Peraí, o que? Mas eu acho que... Peraí. Ah, as cercas eu fiz mais do que ele. Tá bom, vamos ver. 1, 2, 3, 3, 1... Não, 2. 1, 2, 3, e aqui. Eu só vou dar uma olhadinha do menino. Peraí. Não. Do menino tá errado, com certeza. Deixa eu fazer assim. Assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eita, o que é isso? O que tá acontecendo? Por que eu tô caindo? Por que o sol tá preto? Por que ele não conseguiu me mexer? Tá. Tá bom. Vamos tentar, né? Tá, vamos tentar. Vamos ver. Aqui assim, aqui. E depois eu... Eu já coloquei os dois aqui. Não, peraí. Não, peraí. Acho que eu errei o... Vai ser o com certeza. 66. Ah! Por que? Eita, não. Esse daqui eu não sou boa. Tá. 1, 2, 3. Tá bom. 3. 1, 2, 3. Tá bom. 1, 2, 3. 3. Ai, você... Ai, você... Bye, bye, Julia. Peraí, o que? Eu escuto 1%. Deixa eu tirar. Só abrir. Pelo menos a partida eu vou acabar, porque eu acho que eu vou ficar em terceira. Ah, esse daqui era o fácil. Eita. Eu esqueci aqui. Eu não sou o remédio. Mas... Fácil, 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 fácil. Eu vou sair mergulhando naquela água? Ah, não. É gelo. Não. Ai, meu Deus. Olha que estranho que tem aqui dentro. Ah, papapapá. Ai, ó. Para. Hum. Olha, vocês dois sabem construir, hein? Peraí, deixa eu ver. Pra mim é eu. Mas quando o pessoal nos olha, A gente é tipo um peixe. É tipo igual aquele, só que é verde, assim. A menina ganhou o Perfect Match? Tá, o menino ganhou o Perfect. Mas a menina não. Vai ser o menino que vai ser... Eu fiquei em terceiro lugar. Vamos ver mais uma partida. Tá parecendo aqueles... Cara lá de jornal. Tô cortando. Não dá pra cortar. Eita. Pensei que tinha cortado. Tá. 6 TNT. Quase consegui a meta. Eu vou conseguir a meta. A meta é clara. Vai, Julia. Você consegue. Tchau. Tchau, amor. Tchau, amor. Dá um beijo. Envergonhada. Eu não quero nem dar um beijo, mamãe. Eu quero sim. Boa. Tchau. Tá, comecei a partida. Tá? Ai, meu Deus do céu. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Uma, duas, três, quatro. Aqui, aqui. Aqui. Tchau, mãe. Tchau. Perfec. Perfec. A menina fez errada. A menina fez errada. Uhul. Eu vou até me jogar. Tá, então. Eu fiz perfec. Mas que só. Quatro fizeram perfec. Eu sou o cara. Tá, vamos ver. Tá. Aqui é um quadrado. Uma, duas, três. Tá, acho que eu entendi. Tchau. Opa. Assim. Tá, desse jeitinho. Aqui assim. Três. Uma, duas, três. Aqui. Aqui. Vou ver se eu com certeza, né? Pelo menos não fui eu que eu fiz mais do que essa garota, né? Né? Né. Mas já sei como fazer esse. Tá, tapete vermelho. Uma, duas, três. Tá bom. Uma, duas, três. Aqui. 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 Mas por quê? Ah, sei lá. Depois arrumo isso. Deixa eu só fazer isso. Ah, vai ser eu. Ai. Bye bye, Julia. Ah, era três, caralhado. Ah, fiquei triste. Agora eu vou ser eliminada. Ah, não. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Entendido. Tá. Uma, duas, três, quatro. Tá, oito. Ah, pelo menos eu não fiz perfe... Por que isso acontece comigo? Comigo? Meu Deus. Ah! Pelo menos não fui eu! Socorro! Dois. Tá bom? Dois. Aqui assim. Consegui assim. Vai ser eu. Bye, bye. Vocês vão ver, ó. Eu prevejo o futuro e a Júlia vai ser eliminada. 57, perfect. Não prevejo. Ah, vou ficar contra aquela pessoa e a pessoa é muito boa, tenho certeza. Eu acho que eu já sei como é. Tá, o azul. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Ah, a Júlia ganha. Não, não. A Júlia não ganha, não. Tá bom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis. Uma, duas... Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis. Opa. Tá. Ótimo. Ótimo. Ai, vai ser eu. Pelo menos eu vou ficar... Júlia. Uhul. Fiquei segundo. Uhul. Piju e Douglas. Vamos lá. Deixa eu acolhar. Vamos para a partida de Build Battle. Master Build Battle. Build Battle. Build Battle. Build Battle. Diamante para mim, ó. Diamante Anosky. Tipo, eu vou ficar fazendo isso aqui infinito. Certamente. Não tem mais nada para fazer. Só se eu fazer... Tentar fazer esse pacô aqui com essas madeiras. Mas... Ô, bom, que eu não morro, olha. Só se eu morrer desse jeito, assim, ó. Eu vou morrer bem lá no cantinho, ó. Vocês vão ver. Um, dois, três e... Seguiu, travou. Peraí. Pai? Você fica esperto aí com o tradutor. Ah, não, deixa. Castro. Não, 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 não. Não precisa. Castro. Tapete, 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 tapete. Não, deixa. Não, deixa. Eu só vou ir aqui assim. Vermelho. Eu só vou mudar aqui o chão. Quatro. Não. É quatro. Deixa de quatro. Tá bom. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí que 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Tá, agora eu vou fazer aqui o castelo. O resto do castelo. 1, 2, 3, 4. Aí vai contar como 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Aí agora que eu já fiz essa parte, eu ia só fazer assim. Ah. Assim, bem aqui. Opa. Vamos dar. 5, 2, 3, 4, 5. 5. Desse jeitinho. Ah-ha. Ah-ha. Tara? 1, 2, 3. Ah. 2, 3, 4. ально. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Tá bom, aí eu faço assim, aqui assim, opa, caí sem querer, opa, aqui, 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 aqui assim, ufa, pelo menos eu já fiz assim, ó, ai, que pena que ela acabou, ela tava ficando legal, vou colocar o índice ok, mas a pátula tinha que ficar fechada, porque se eu tivesse terminado, como a gente ia entrar? O cara colocou o gordo, mas eu coloquei antes ok, mas eu vou... De quantas pessoas, não sei, não sei, não sei, não sei, ai ficou o gordo, que bonitinho, Ah, oi, 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 tudo bem, village, ficou bonitinho, de quem é? É daquele garotinho ali, Não é um castelo, eu vou ficar querendo só que esse, eu quero entrar, não sei como eu vou fazer, É o meu, né, é o meu, tá triste, tá, vamos ver, ai ficou bonitinho, ficou cagote, Mas como a gente entra, hein? Tá escuro, tá escuro, tá bom... Ah, vou colocar um... É um x-cake, 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 ali ó, x-cake, opa, não... Não, acho que eu vou colocar ele até ok, porque ele não conseguiu terminar o bife... De quem é? Com licença, eu acho que ele esqueceu do jogo, de repente, né... Que venceu? Uhuuu, parabéns, menino, que eu não tô ativando, que você tá invasiva, uhuuu! E aí, garotinho, tudo bem contigo? Olha como a roupa dele é bonitinha, né? Ó, colorida, preta, legal! O corpo tá tipo... O corpo tá tipo nananinanão... Nananinanão? 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 Nananinanão também, juro! Ai, que engraçado! Olha o x-cake! Epa! Ai! Se não consegue me pegar! Se não consegue me pegar! Aqui entra uma pessoa... Vai começar mais ou menos daqui a pouco... O x-cake, me ajuda aqui! Aaaah! Não! Não! X-cake! Me ajuda, meu filho! Eu vou cair! Aaaah! Meu Deus! Não! Não! Uuuu! Eu tô aqui na plantinha! Eu tenho que subir! Eu não posso cair! Tá bom! Então... Eu tô entre só mais duas pessoas! E vou dar meu lanceco pra eu subir! Ai, ai! Calma! Aqui vai! Opa! Eu não quero cair! Eu não quero cair aqui! Que também é longe! Julia fica parada! Fica parada! Uhum! É um amiguinho... O... 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 Poseidon Gaming... Eu não sei! Não sei o nome desse direito! Ele falou... Opa! Então, lábico! Tudo bem! Ai! Consegui! Ah! Travou! Ai, meu Deus! Snowman! Peraí! Opa! Snowman é boneco de neve, né? Ah! Tá bom! Hum! O que eu vou colocar... Eu vou colocar... Esse daqui! Tá bom! Deixa eu ver aqui! Eu vou colocar... Eu vou colocar... Esse daqui! Isso daqui! Não! Esse daqui! Neve! Eu acho que qual vai ser azul! Isso! E esse daqui também! Tá! Você quer brincar na neve? Não! Porque... Aqui no Brasil não tem nada! Ah! Então tá! Tchau! Essa vomita só mais um pouquinho ali! Que assim! Assim! Já passou de 4 minutos! Tá! Desse jeitinho que assim! Assim! Desse jeitinho! Pra não deixar o bichinho quadrado! Só... Só pra dar uns... Assim! Assim! Aqui! Desse jeitinho! Aqui! Que... Três minutos ainda! Tá! Vou fazer assim! De novo! Tá bom! Daquele jeito! Tá! 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 Eu vou deixar isso daqui de altura! Aqui! Desse jeitinho! Tá! Ainda tem esses... Ainda tem um minuto! Eu acho que tudo bem que dá pra acabar! Eu acho! Desse jeitinho! Opa! Eu vou deixar aqui! Eu vou deixar aqui! Tá parecendo um pinguim Deixa eu fazer aqui o cachecol dele Assim desse jeitinho Ah, mas ficou meio feio Será que é um snowman? Isso é porque não tem nada a ver Tá, ficou legal Ah, ficou bonitinho Ai que fofinho Você quer dela? Eu adquirei É do fim É do fim Ah, ficou legal Eu vou colocar gold Ok Acho que eu não vou ficar em primeiro Nem em segundo Nem em terceiro Mas ficou meio feio Ah Ah Isso daqui é o meu Tá Que susto É chuva de bloco Tá bom Vamos ver Eu fiquei em terceiro Uhuuu Ai Tô feliz Tô animada Vamos ir Para outros jogos Ah Micro Belly Estud Tá bom Vamos ver Vamos ver Eu acho que eu quero E nesse Tá, vamos ver Hum Gravit Vamos nesse Depois vamos lá no Bad Wars né Seria uma boa Desculpa Peraí Botei Tá, vamos ver Qual que tá mais Acho que é nesse daqui né É Vai cair Vai cair Depois eu vou começar A juntar um monte de jeito Pra poder fazer esse parco Ai Coisa Eu vou parar bem naquele Vocês vão ver Ai que raiva O menino tava na minha frente Ela não conseguiu enxergar Oba Deixa o menino passar Ai Não deu Esse daqui é qual? Me atendi Peraí que eu não tô vendo nada Ai Ai ali Ai ali Ai ali Vai lá Julia Vai lá Julia Você consegue Se alguém chegar em primeiro lugar Tipo assim Quase agora Significa que eu sou muito lenta E que essa pessoa é muito boa Passei Passei Ué que estranho Pensei que era mal difícil Ai Tá Vamos ver Nesse daqui Aqui Vai que assim Ai Meu Deus Shift Shift Ah Que raiva Ah Meu Deus Meu Deus A minha vida tá muito pouca A minha vida tá muito pouca A minha vida tá muito pouca mesmo Ah Que raiva Já Já chegou alguém Sério? Ah Que raiva Ah Não vai pra outro lugar Julia Vai pra esse lugar mesmo Que cê tá Ai Ai que legal tipo Eu vejo o pessoal em câmera lenta Ah Aqui Entendi como é Erradas Eu tenho que vir por aqui acima Ai Que raiva Ah 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 Gente Já Já completou? Eu sou muito ruim Nesse Nesse Opa Ah Júlia Sério Deixa eu ver o que tá escrito aqui Tem Ah Sabia Tá Tô Uhul Não Eu tenho que passar Tô 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 Uhul Tô Passei Hum Vai ficar finitamente desse jeito Vamos só mais pra uma paixada Uhul Eu vou errar Essa daí Eu vou errar Essa daqui Vocês vão ver Vocês vão ver Ah, eu ia cair Opa Pra seguir daqui do negócio Opa Já morri Nossa, eu não tinha visto essa parte Nossa, eu gritei Eu gritei Tô triste Tô brava Tô triste Tô brava Não sei se eu tô brava Eu tô triste Não sei se eu tô triste Tô brava Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu vou morrer de novo Morri Não, não morri Morri Enfim Vocês pensam que é a coisa mais fácil do mundo Mas quando você chega lá no negócio Eita Quando você chega lá no negócio Você morre toda hora E aí E aí, Júlia O que eu tava dizendo mesmo Ah, é que Eu sou muito ruim Ai, consegui Finalmente Ai, meu Deus O que tá acontecendo? Tá, passei essa daqui de segunda Mas pelo menos eu já tô na Na quarta, né Tá bom Eu vou ir pra quinta agora Eita, nós Ué, passei Olha Eu fiquei em que lugar? Peraí Jujiba Minigrana Fiz em quinta? Não Ah, tá bom Tá, deixa eu ver quantas pessoas Só tem uma Meu filho Essa daqui é fácil Pra dedéu Vai ser essa daqui de primeira Gente Gente Eu tô subindo Eu tô descendo Bati E agora Eu tô subindo Eu tô descendo Agora que eu tô descendo De verdade Agora vamos pra partida De Battle Wars Peraí, deixa eu ver Cadê o Battle Wars? Acho que Não, não quero ir nesse Oh meu Deus Ali, Battle Wars Ali, Battle Wars Tá, volta Chegando 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 Muito obrigado Mh 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 Eu adoro imitar uma ovelha Mh Morri Ah, até agora Te morreu Coitado Ah, era uma garotinha Não vai ser a melhor ideia Consegui Nossa Júlia Júlia Não faço a melhor Do que tá acontecendo Não sei Não sei Simplesmente Não sei O que tá acontecendo Comigo Passou tão ruim Desse jeito Até o bebê cai Por que eu falo bebê? Porque a skin dele é bebê Ah E aí Não sei Tipo Te日 Tipo E assim Não tem Esse aqui precisava te Mas eu não tenho Não, não quero isso Eu quero Então vou proteger a cama Muito obrigado amiguinho Opa eu não quero Opa eu não quero Opa eu não quero Tá bom Tá Vou guardar isso Aí agora eu vou pegar lá os ferro Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tipo fazer um negocinho lá É uma ponte diferente que eu sei fazer Tá Agora deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu ver uma coisa Tem escada Eu só sei que eu vou pegar muito disso daqui Muito obrigado Tchau 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 E列 É Tchau Tchau Aqui E aí E aí Tá bom. Deixa eu pegar mais. Tá. Ah, diamante. Eu pensei de diamante. Pensei que era aquele negócio. Ah, deixa. Ah, vou precisar de um monte de diamante. Será que tem algum desses daqui que... Dez. Dez. Tá bom. Tá. Eu vou deixar todas as minhas... Quase tudo, assim. Mas eu vou... Eu vou pegar isso aqui. Uma espada pra mim. Desculpa que eu fiz essa espada. Mas mesmo assim, muito obrigada. Eu vou lá... Eu acho que lá no e-mail. Muito obrigada por se inscrever no canal. Eita. Peraí. É um canal onde... Eu jogo Minecraft... E o meu pai joga um joguinho... Se reagindo... Aquilo são as outras coisas que eu esqueci o nome. E muito obrigado por se inscrever também. Se não... E bem-vindo. Ai! Morri. Morreu. Triste. Tô muito triste. Opa! Renasci. Tô viva. Não. Tô viva ainda. Mas ainda tô viva. Tô viva, tô viva, tô viva, tô viva, tô viva. O time do verde... A cama dele já foi destruída. Tá, Júlia? Mas elas param a esmeralda. Ai, mataram com a flecha! Tô triste. Tá, peraí. Tive uma ideia. Deixa eu ver se eu comprei uma espada forte. Hum... Tá. Beleza. Vai ter que ver que a gente tem muitas coisas aqui. E vai ser beleza. Tá. Tenho três diamantes. Eu quero ficar com muitos diamantes. Vou comprar muitas coisas ali, ó. Tá bom... Tá bom... Uhum... Assim que eu gosto. Deixa eu ver, assim, se eles compraram a upgrade e tudo que nem eu faço assim. Olha! Estão de parabéns! Cinco as minhas nardas. Cinco as minhas nardas, tá bom? Esse daqui... 45... Uhum... Eu vou achar 45 diamantes. Só falta... Cinco diamantes. Oh! 51! Nossa! Que pena que a gente vai ficar com poucos agora. Agora... Tá... Tá... Tá bom... Tá bom... Eu vou pedir pra ele diamante. Ah... sieht... Ah... Mon... É... 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 Que raiva, quebraram nossa cama Dez, dez, dez Ai, morri Não posso mais spawnar Vamos ir pra mais um Opa, peraí Vamos ver que mais a gente pode ir Telab É, vamos no Telab, que é muito legal Aqui, isso Telab Que é lápis Olha Ah Tá bom Aqui, consegui Vem, quero ver alguém conseguir chegar aqui Que é uma coisa mal fácil Tá Ai, caí Que coisa Ai, ai, ai Fácil Uh, tu, 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 posso até voltar Tu, 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 posso até ir pra lá Muito fácil de vir pra cá Eu vou lá e caio, né Opa Cai mesmo Tá bom Tchau 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 Tá bom. Estão falando o Jornal Nacional, essa garotinha está conversando com essa menina, quem é a melhor nesse jogo. Enquanto isso, vamos ver o famoso do Suzuki. Ele está olhando para nós. E agora vai ativar o botão da sorte. E o jogo escolhido, o primeiro é o Balões. Eu esqueci esse jogo, mas tudo bem. E agora a gente vai beber a poção que vai ficar tudo louco e a gente vai se transportar para aquele lugar. Começou o jogo e eu vou jogar e vocês vão ver como é. Tá, vocês vão. Eu vou estourar aquela TNT, depois daquela TNT. Vamos lá. 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 O que é isso? Com certeza gente, eu não vou ficar em primeira, em segunda, em terceira, em quarto, em nenhum lugar! O único lugar que eu vou ficar é em décimo lugar. E eu peguei quantos? Opa, opa, opa! Adoro esse daqui! E eu já vou ficar aqui no meu canto sem... Vá garota, eu vou ser muito lenta. Brincadeira, eu que sou lenta. Já tem vermelho aqui? Nossa! Tá, agora eu já tenho vermelho aqui nesse canto. Então deixa eu ficar aqui. Ah! Ah, por causa que a garota foi iluminada! Tô triste! Só um minutinho! Pronto! Tá bom! Vamos lá! Eu quero ser livre! Tá bom! Eu ainda tô viva! Eu ainda tô viva! Eu ainda tô viva! Eu ainda vou entrar com alguém! Eu ainda tô viva! DnT... Ah! DnT! Tomei! Tá bom! ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai o creeper gente quanta TNT ta bom e fique penúltimo ta vamos para um outro joguinha skill wars ta por favor ai esse mapa aqui não tem coisa nenhuma gente vamos para um skill wars e um outro que tal skill wars vamos ver um servidor skill wars 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 da sorte que vem com a gente eu não vou morrer não vou cair pra fora do monto olá galinha pimpola opa mas ela não encheu pro lado? sei lá tá vamo lá oi menininha amanda pro porque a vida dele é mais legal do que o meu acompanhado a vida tem beijam qual a vida dele sóham Dois, dois também Vai morrer Então foi esse vídeo Gente, opa Então esse foi o vídeo Então tchau pessoal Minha Branca, ela vai sair agora Mas ela não vai sair, ela vai voltar Em alguns minutinhos Porque ela vai voltar no mundo dela Vai continuar o mundinho que ela está fazendo No caso vai ser o episódio dois Então daqui Mais ou menos uns cinco minutinhos ela vem Porque ela vai voltar no mundo dela Vai continuar o mundinho que ela está fazendo No caso vai ser o episódio dois Então daqui Mais ou menos uns cinco minutinhos ela vem Então até daqui a pouco Até Tirou? Porque ela vai voltar no mundo dela Tá falando? Vai continuar o mundinho que ela está fazendo No caso vai ser o episódio dois Então daqui Mais ou menos uns cinco minutinhos ela vem Tá bom? Então até daqui a pouco Até Tirou? 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 Porque ela vai voltar no mundo dela Tá falando? Vai fazer o mundo dessa Tá falando? E aí 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 E aí